No Senado, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, não foi pressionado por uma maioria de parlamentares da bancada governista em Sabatina, na manhã desta quarta-feira. Falou rapidamente da agenda de ações do Ministério e, em seguida, teve liberdade para explicar pontos dos três projetos do chamado pacote anticrime, que alteram regras da Justiça Eleitoral, trazem mudanças nas execuções de penas e condenações e propõem políticas de combate ao crime organizado e ao Caixa 2. Apesar da Sabatina no Senado, as atenções do ministro da Justiça estão voltadas aqui para a Câmara, onde o pacote anticrime aguarda para iniciar tramitação. Após troca de farpas com o presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia, que chegou a afirmar que o projeto só tramitaria após a conclusão da reforma da Previdência, nesta terça-feira houve a sinalização de uma mudança de roteiro. Maia disse que o pacote pode ser encaminhado direto para a votação do plenário principal, sem passar por qualquer comissão, após uma análise por 90 dias realizada por um grupo de trabalho. Mas o projeto seria analisado conjuntamente com outros sobre o mesmo tema. Entre eles, um pacote anticrime do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A oposição, na Câmara, garantiu que, com ou sem mudanças, a proposta precisa obrigatoriamente passar pelas comissões. Essa declaração do Rodrigo Maia faz parte do jogo do governo Bolsonaro. Ele quer que tramite, em primeiro lugar, a Previdência. E como ele teve um atrito com o Sérgio Moro nessa questão, ele quer passar pano quente nessa história. E, então, através do grupo de trabalho, em vez de passar pelas comissões de mérito, convocar audiências públicas e tal, ele está querendo levar direto para o plenário, porque nós não concordamos. Sem diálogo não tem como fazer. Isso é uma coisa que são graves, gravíssima, quando trata de segurança pública. Que diz respeito às nossas vidas, a tua vida, a minha, a de cada um de nós. E nós não podemos deixar de debater. Não dá para esconder isso para baixo do tapete e nem para tapar o sol com a peneira. Nós temos que colocar luzes no debate para que todos fiquem sabendo quem é quem. O pacote anticrime de Moro também foi alvo de uma audiência pública. Segundo os deputados, as propostas têm várias falhas. Como, por exemplo, o incentivo das prisões em massa, sem efetivamente combater os fatores que elevam a criminalidade. Na verdade, é uma medida para aumentar o encarceramento. E aumentando o encarceramento, a consequência disso é aumentar a criminalidade. Os Estados Unidos, que fez essa política anos atrás, está voltando para trás, está desencarcerando. Por quê? Porque é uma política equivocada. Portanto, esse pacote nós vamos trabalhar para derrotá-lo aqui no Congresso Nacional. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.